Pede para o Akari deixar você rodar aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tem como dar uma rodadinha, não? Tem como rodar uma rodadinha, não? É, sim. Aí tu chega e fala assim, você, porque tem muita gente na fila, só o plano. Eu não quero. Aí eu vou ficar de corta. Aí você, hein, Biki, quem viu? Aí você me convida para a galera da fila não ficar. Vai lá, vai lá. Ó, o câmera meio aqui, ó. Look at this television. In my previous video on YouTube to hit one million subscribers in the DreamHack Sweden, we have the booth like this. Aqui eu já estou dispassei, já dei atenção, agora estou tranquilo. Agora eu estou aqui só esperando o convite. Ué, mas ele está enrolando aí, hein? Ele está enrolando aí. Agora eu quero 50, eu quero 50. Nossa, cara, ele é assim, né? Eu estou achando que você vai ganhar 50. Olha aí, olha aí, olha aí. Ah, então eu vou. Vamos. Olha lá. No problema. Oh, thank you, thank you. Eu não posso fazer nada, não põe a minha presença. É a presença. Isso aí, isso aí, isso aí. Tem um ensaiado legal, eu gostei. Gostei. Caramba, velho. Eu quero 50 top, porque você não tem 50 novos. Aí, ó, ó. Agora vou eu, vou eu. Aí, aí, chegou o momento, chegou o momento. É só dar na pantera aqui. É, aí. Ué, gira direito, hein, BT. Gira direito. Vai! Vai ganhar! Mostra na... Ganhou! Ganhei o cachecot! Cadê meu cachecot? Ganhei o cachecot. Ó, que legal. É pagamento na hora. Olha aí, caramba. Obrigado, galera.